CAPÍTULO XXVII Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã serpente veloz, e o Leviatã a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me pôria sarsas e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apudere da minha força e faça paz comigo? Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face do mundo. Feriu-o como feriu aos que o feriram? Ou matou-o assim como matou aos que foram mortos por ele? Com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando a tirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizera todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão, e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, e, vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Assim aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até ao rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no monte santo em Jerusalém. Amém.